Mas enfim, eu tava no final da faculdade, né, então eu precisava fazer o estágio. Era o estágio obrigatório que você precisava pra terminar a faculdade, né? E eu procurando, 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 não achava de jeito nenhum. Não tinha o estágio. O estágio do biólogo geralmente você tem que pagar pra fazer. Ah, sim. Isso é um fato. Geralmente em lugares mais legais, assim. É, é verdade. Inclusive pra dizer que eu nunca tentei trabalho voluntário, eu já tentei e eu tive que desistir porque eu não tinha dinheiro pra pagar a minha condução. Tinha nem ajuda de custo, né? Tinha nem ajuda de custo, cara. Na realidade é essa, gente. Mas enfim, tem que ter vários... Procurei bastante até que surgiu essa oportunidade de trabalhar em um laboratório da USP. Porra? Sim, através de uma amiga minha que conseguiu uma vaga lá. Era voluntário também, né? Mas na época ainda conseguia arcar alguém com as despesas. E... Eu trabalhava num laboratório de biomedicina. Caraca! E... Assim, na teoria. Era muito legal. Só que assim, eu estava em um nível completamente abaixo da galera que estava trabalhando lá. Justamente por aquilo que eu disse. Que a galera que estava lá gostava daquilo, fazia com uma paixão. Exato! E eu não, eu estava lá. Que mundo é esse, né? Que... Quero de paraquedas e se vira. O que eu estou fazendo aqui? Cadê o mato? É? Eu quero os bichos. Senão eu quero tomar com bicho. Eu era aquele biólogo do giro, né? Eu falava, vou formar, vou trabalhar com animal, vou trabalhar com bicho. É o que eu quero. Não é bem assim, né? Enfim, entrei lá no laboratório. Não ia conseguir entrar em um lugar onde estamos fazendo experimentos com a leishmania para desenvolver uma vacina oral contra a leishmaniose. Se eu não me engano, tem a vacina lá injetada, né? Mas na oral não tem. Não lembro se era vacina ou se era soro. Acho que era vacina mesmo. Vou usar gotinhas. Vou ver o que eu estava desenvolvendo lá. E a minha função lá era fazer cultura de células. Que era a parte da biologia que tinha ali, né? Nossa, que legal. A biomédicina é uma extensão da biologia, na verdade, né? Sim. Os biomédicos existem para roubar o emprego do biólogo. E ganhar mais. E ganhar mais, muito mais. Aí, na minha equipe, tinha umas cinco pessoas. Cada uma com uma função. Então, tinha ali uma pessoa que fazia o teste nas células. Tinha uma pessoa que preparava ali o antídoto, né? E uma pessoa que coordenava a equipe, que era o chefe de tudo lá. Enfim, era uma galera... Cada um tinha uma função. E era uma pessoa muito diferente, sabe? Não era aquela galera super divertida, que tem aquele senso de humor, que explica de uma forma... Sendo bem sincero, eu nunca me dei muito bem com o biólogo, com o pessoal que fez biologia comigo. É outra cabeça, assim, a maioria, sabe? É muito engraçado. Eu falo disso, né? De ter um humor diferenciado, de ser engraçado e tudo mais. Não é pra farra, mas é porque é a forma que a gente absorve a informação. As pessoas são diferentes e cada uma absorve a informação de uma forma diferente. A gente aprende de forma diferente. Então tem gente que aprende estudando sério, metendo a cara no livro, lê ali uma vez... Sob impressão, com data... Sob impressão, sim. Eu nunca fiz. Eu não consigo trabalhar desse jeito. Não funciona pra mim. Pra mim funciona na base do entretenimento. Dando risada, associando com outras coisas cotidianas, sabe? E aprendendo porque você gosta, né? E aprendendo porque eu gosto, principalmente. Não porque você tá sendo obrigado pra passar numa prova... Pra nunca trabalhar com aquilo na sua vida, acho que sim. Sim, exatamente. Então eu trabalhei num ambiente que era um tanto hostil pra mim, sabe? Mas o pessoal lá era super atencioso, né? Me ensinava, me explicava um, duas, três vezes, que se necessário, né? Mas era aquela coisa mais séria, né? Sei lá, era um escritório, tá ligado? Não tem tempo pra brincadeira, né? Trabalho sério o tempo inteiro. Entendeu, entendeu, não entendeu. Se vira. Se der errado, você tá fodido. Se der errado, você tá ligado junto também. Exato. Não. Eu tenho certeza que minha coordenadora de história me odiava. Porque eu não conseguia entender fácil essas coisas. Era muito difícil. Grande parte do tempo de laboratório era realmente lendo, escrevendo. Tem um diário lá de laboratório que você tem que escrever o seu passo a passo. Cada pedro que você dá, você tem que escrever lá no teu diário. E... Então, boa parte do laboratório era isso. Escrevendo tudo que você fez. Anotando receita. Botando práticas, receitas. Aí, no meu caso, eu fazia a cultura de células. Então, eu tinha ali uma caixinha que eu preparava um meio. Que eu nem lembro o que era feito aquele meio lá, que era um líquido. Parecia uma gelatina, um suco líquido. Tem o agar, né? Que eles falam no gel. Não, não. Tem o agar, que é uma gelatina. Tipo isso. E tem um meio líquido. Parecia um suco, na verdade. Parecia um suco de amora. Fica num líquido vermelho. Alguma coisa assim. Aí, nesse líquido, eu colocava ali uma... Uma cultura... Um tanto de células. E uma amostra de células. Aí, deixava lá num... Tipo, num forno. Eu nem lembro o nome desse negócio, tá? Vocês têm noção. Então, não foi. O ar que tinha. E essa célula ia se reproduzindo. Aí, depois de um dia... Dia sim, dia não, eu pegava essas células. Que ficavam lá nesse forninho. Aí, eu pegava. Dia sim, dia não. Aí, tinha que pegar com todo cuidado. Ia lá na câmara. Eu nem lembro o nome da câmara também. Sabe que tem aquele vidro aí... Tem um ar que vai subindo. Sei! Capela! Capela, capela. Capela do capeta. Exatamente. Espole as coisas na sua cara. Aí, você tem que ir lá. Pra não contaminar, né? O negócio. Porque, assim... No momento que você descosqueou a tampa... Se expirar em cima, já... Já era. Vai contaminar. Aqui, você perdeu essa experiência. Perdeu tudo. Então, tinha que ir lá. Trabalhar, assim, com a mão, assim. Lá na frente. O cara aqui atrás. Você tinha ouvido que fechava, assim, até aqui. Então, você tinha um espaço mínimo pra movimentar a sua mão. Aí, você ia. Você pegou o conteúdo de um lugar. Passava pro outro. Aí, ia lá pro microscópio. Tinha que fazer contagem. Tem células. Aí, tinha uma puta de uma matemática pra você fazer as contagens. É, porque você não conta uma por uma, de fato. Você vai meio que por quadrante, não é? Isso. Não tem como. Você coloca as células num... Você pega ali uma gota do negócio. Coloca ali na lâmina. Aí, tem uma lâmina especial. Que é toda quadriculada, né? Como se fosse um... Uma malha, assim. Aí, você vai lá no microscópio. Você pega um quadrado e você conta quantas células tem naquele quadrado. Aí, você tem... Eu não lembro muito bem como que era. Nem se você conta de outros quadrados também. Mas, enfim. Você pega esses números. Aí, você faz uma puta de uma conta bizarra lá pra chegar em um resultado X. Pra você ter a média de células que tem ali. Como que ela se reproduziu. Quanto, né? É. Precisa saber, basicamente, como que é a saúde das células, né? Se tá funcionando. Se tá tudo bem, né? Aí, eu fazia a secultura de células. Aí, passava lá pro outro funcionário. Que ia testar o antídoto nessas células. Essa é a célula que eu tava testando uma célula de defesa. Que era o macrófago, se não me engano. Era o macrófago e uma outra célula. Acho que era outro tipo de macrófago, até. Que eu tava testando. Mas, eram duas. É que são células de defesa. Que ela engoba ali o... Célula invasora, né? Célula invasora, né? Pra defender o nosso corpo. Então, a gente fazia o teste. O famoso patógeno. Exatamente. A gente fazia o teste com as células. E depois, vinha uma outra função minha. Que era o teste de citotoxicidade. Palavrinha desgraçada de se falar. O que que era? Eu tinha que pegar ali uma quantidade X. Dessa... Cultura com as células. E colocar ali nas... Como que é o nome aqui? Negócio? Placa de Petri? Não, não é uma placa de Petri. Tem uma placa assim com vários vasos. Você vê como que a neném não é dos negócios. Como se tivesse assim. Sabe uma forma de gelo? Só que minúscula. Ah, sim. Eu sei o que você tá falando. Mas não sei o nome, não. Tem um nome. 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 Tem uma pipeta lá. Que é... Acho que uma seringa. Aproveita, não, né? Aproveita, acho que é um só. Não sei. São vários, né? Aproveita só. Então aproveita e pegar. Não, não, pipeta e aproveita não o negócio. Ah, tá. Eu não sei também, meu irmão. Não sei. Se alguém aí que a minha medicina souber, deixa nos comentários, por favor. Aí eu pegava isso que eram várias pontas, né? Eu tinha que colocar lá. Caramba, tá na cabeça o negócio que faz um menino não. Aí você ia colocando lá a quantidade X, aí colocava ali um... Mais uns negócios doido. Mas você deixava maturar lá no forninho. Aí você conseguia ver o quanto que aquele... Aquele antídoto vai funcionar nas células. Então eu tinha ali um papel pra ver se tava funcionando. Mano, e dava um trabalho desgraçado. Que direto você dava ali uma contagem errada. Tá errado, o negócio não cresce. Não, um ml, não, um ml não, menos que ml. O mililitro que você erra já dá diferença no contagem. Tá errado, né? Porque você tá trabalhando num grau microscópico. Sim, então é uma contagem microscópica, assim, é muito preciso o negócio. É muito complicado. Sim. E fora isso, muitas vezes dava errado a minha experiência logo lá na capela, porque por algum motivo dava fungo. Eu ia lá, mexia bonitinho, fechava, eu ia colocar de volta lá no forninho. Chegava no outro dia, tava aquela colha, assim, de fungo. Vai ser uma Vitória Reggio voando lá. E eu ficando puto porque deu fungo na minha conserva de pimenta. Imagina num cultivo de célula, velho. Nossa, uma pesadela de qualquer cientista. É, e eu não sei nem porquê. De repente se eu respirei, a minha respiração entrou de uma forma. Passou o spoiler quando você tava com o negócio aberto. Às vezes caiu um pelo do braço, aí. Mas tem uma ideia, tem gente que... Da barba, não. Da barba. Na época eu tinha só uma pelujinha, assim. Eu não tinha essa barba até. Evoluiu. Ela não tinha evoluído ainda. Passou um pelujinho. Ah, mas tem gente que usava aqueles jalecos apertados aqui, pra não cair pelo, sabe? Uma super proteção. Então... A vantagem é que nessa época todo mundo já trabalhava de máscara. Tá vendo? É, pois é. Não sofreu tanto. Nesse laboratório, tem ainda uma outra parte desse estágio aí que eu não falei, que é mais punk ainda. Vixi. Então, nessa parte, pelo que eu lembro, não precisava usar máscara. Era só o jaleco mesmo, aquele padrão de laboratório, né? Então era uma coisa mais leve, mais solta. Para conseguir ir lá na capela, manusear, né? Com luva, tudo. Mas, sei lá, às vezes só com um jaleco pode cair pelo braço de fato, ou entra ali no mar. Não sei. Pode acontecer mil e uma coisas que vai contaminar ali o seu meio e vai dar uma... Mil e uma formas de contaminar uma cultura. Vai dar uma merda e direto contaminava minhas culturas, né? Então, era muito errado. Eu acertava bastante também, tá? Só para não dizer que eu só fazia merda, mas... Em comparação, as outras pessoas que trabalhavam lá e tinha uma dedicação e davam certo. Eu não posso, tá? Essa é a questão, sabe?